O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno do neurodesenvolvimento. Toda vez que um profissional fala transtorno do desenvolvimento, transtorno do neurodesenvolvimento, ele quer dizer o quê? Infância. O que acontece na infância? É claro que uma pessoa adulta pode ter sintomas e muita semelhança, principalmente bipolares, mas só a história clínica e só um profissional, um psicólogo ou médico, para conseguir delinear a frequência, a intensidade do perfil TDAH, porque ele é um diagnóstico de exclusão. Para a gente entender o que é TDAH, a gente tem que excluir tudo. Eu me lembro quando eu comecei a usar, quando eu comecei a estudar, eu tive que ler todo o compêndio de psiquiatria do Kaplan para entender o que não era o TDAH. O TDAH, ele vem sendo pesquisado desde a década de 80, passando por várias revisões, à medida que as pesquisas vão avançando. A última revisão aconteceu em 2013, sendo que é o termo com base na psiquiatria dos Estados Unidos, que é o DCM-5. Mas no DCM-5 está tudo explicadinho sobre os cinco critérios e como que se analisam os 18 sintomas, de acordo com a frequência, não basta ter um sintoma, porque desatento, impulsivo e hiperativo, todo mundo é. Mas o que vai diferenciar é a frequência e a intensidade do conjunto de sintomas. Por isso que é preciso uma entrevista, uma anamnese clínica, de um profissional da saúde mental, médico e psicólogo. Bom, o que esse profissional de saúde mental vai delinear? O prejuízo funcional. Então, são prejuízos evidentes em pelo menos um ambiente, em mais de um ambiente onde a criança viva e habite e se desenvolva. Então, eu já atendi crianças que eram hiperativas somente na escola. Em casa, não. Elas tinham uma rotina, elas tinham um foco na atenção. Então, isso é um critério. Tem que ser pelo menos mais de um ambiente, porque é um padrão de comportamento que se repete. Tchau, tchau.